Nos últimos dias, as redes sociais atleticanas, elas vêm entrando numa discussão que é muito legal de se ter, que mostra a capacidade e a qualidade do elenco do Atlético, mas que tá difícil chegar num denominador comum, né? Que é o seguinte, qual é o meio campo ideal pro Atlético? O Atlético, ele tem um meio campo como setor de protagonismo, e a gente vem falando isso ao longo de toda a temporada, desde quando Vitor Bueno e Terence eram os caras da temporada do Atlético, e muita coisa acontecia a partir deles, óbvio, acompanhados do Fernandinho, as coisas mudaram, o Terence até já deixou o Atlético, mas o meio campo continua sendo esse setor onde tem muitos gols, onde tem muito protagonismo, onde tem muitas assistências, com Christian, com Alex, com Eric, com Fernandinho, com Vitor Bueno, com, enfim, com vários jogadores, e com a chegada do Zappelli, com a chegada do Vidal, esse meio campo, ele fica ainda mais disputado, porque, na teoria, são só cinco ou, no máximo, seis vagas pra falar pelo menos de oito jogadores, né? Vamos tentar elencar os concorrentes? Fernandinho, Hugo Moura, Alex Santana, até agora Leonardo Cittadini, mas a chance do Cita sair é enorme, é, Vidal, já estamos em cinco, hein? Aí a gente tem Christian, a gente tem Zappelli, a gente tem Vitor Bueno, querendo ou não, o Canobio joga por ali, aí você tem os pontas também, que aumenta, né? Coelho, enfim, mas acho que o Canobio, em relação aos pontas, é o cara que tá muito na frente, não tem hoje debate em relação a isso. Eu acho que, pra gente debater qual deve ser o meio campo ideal, a gente precisa entender a funcionalidade desse setor pro Atlético, porque, assim como as peças mudaram ao longo da temporada, a funcionalidade desse setor mudou. Antes era um setor de muita competitividade pra recuperar a bola rápido e acelerar. Não que o Atlético não queira recuperar a bola rápido, mas também é um setor que ele muda um pouquinho. Hoje o meio campo do Atlético é pra segurar a bola, é pra girar a bola, é pra ter o controle do jogo a partir do seu meio campo. Então, jogadores com boa capacidade de passe, jogadores com boa capacidade de reter bola, eles têm uma cota de valorização maior. Então, por exemplo, não que eu tenha pensado em tirar o Fernandinho do time não, tá? Mas a capacidade de passe de um Christian, a capacidade de passe de um Vidal, eu acho que ela vai pesar mais quando a gente falar de um meio campo ideal. E eu acho que a gente tem que entender que a gente tá desenhando um meio campo pra aquele jogo de Libertadores. Óbvio, cada jogo tem um contexto, cada jogo você pode ter uma montagem, mas pra aquele jogo pegado de Libertadores. Por exemplo, se é Atlético passar, River passar, Atlético e River na baixada. Aquele jogo difícil, aquele jogo chato mesmo. A partir disso, eu vou começar falando como eu montaria meu meio campo. Eu optaria por Bento no gol, óbvio que não faz parte do meio campo, mas eu tenho que desenhar o restante do time pra desenhar o meio campo. Bento no gol. Hoje, com as opções que a gente tem, e pelo fato do Kaká ainda não ter jogado e a gente ter pouca noção do que o Kaká pode nos entregar, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Esquivel na zaga, Esquivel fazendo esse zagueiro pelo lado esquerdo, e Vitor Roque no ataque. Então, a gente já disse pra vocês, cinco jogadores, goleiro, três zagueiros e atacantes. Faltam seis peças. Como eu acho que seria o mais equilibrado possível? Kelvin de ala pela direita, tá? Já vou adiantar. Acho que o Canobio pode fazer o ala pela direita, o Kelvin pode... O Eric pode fazer o ala pela direita, pode, mas eu também não quero botar jogadores em posições que eles vão se sentir desconfortáveis. Então, acho que o Kelvin mesmo, tendo uma temporada de muita oscilação, eu acho que o Kelvin, ele é esse cara pelo lado direito. Ou seja, sobram cinco vagas. Você tem dois pivotes, né, que se fala, que são esses caras que recebem a bola de costas, vindo da zaga, giram e começam a desenvolver o jogo. Você tem dois meias pra atuar na entrelinha e você tem o ala esquerdo. E na ala esquerda, eu manterei o Christian, tá? Eu manterei o Christian. Acho que o Christian não tem como sair desse time. Talvez, em outro momento, eu pensaria até no Christian por dentro, mas a quantidade de... A quantidade de opções é muito grande por dentro. Então, acho que o Christian, sendo esse cara que recebe na amplitude, defende ali ao lado do Esquivel, mas tem capacidade de ligar contra-ataque, sair de dentro pra fora, tem bola longa, tem jogo curto. Tem capacidade de puxar a bola de fora pra dentro, na real, pra buscar a finalização de média longa distância. É um cara que tem boa capacidade de se conectar, é um cara que tem boa capacidade de encontrar passos mais difíceis. Não vejo como tirar o Christian do time. O Christian, ele é o meu xodó pela versatilidade dele, né? Já foi segundo volante, já foi meia, agora a gente tá falando como ala esquerda. E é um cara que se adapta muito bem, esse poder de adaptação do Christian é muito acima da média. E com o Esquivel como esse zagueiro pela esquerda, em muitos momentos vai ser o Esquivel em um bloco mais alto, dando até mais liberdade pro Christian avançar. Então a gente já tem aqui, no setor de meio campo, os nossos dois alas, né? Christian pelo lado esquerdo e Kelvin pelo lado direito. Eu vou ser sincero pra vocês que não tem como tirar o Fernandinho do time, tá? O Fernandinho pra mim não é só o melhor jogador do Atlético. O Fernandinho pra mim é o melhor jogador do futebol brasileiro. Então aquele homem ali é o camisa 5, mas pode ser 8, pode ser 10. É o cara com maior nível de assertividade, é o cara com nível de manter o controle do jogo a partir do setor que ele está presente, de ter protagonismo, de fazer essa transição defesa-ataque. Mas também quando a bola estiver um pouco mais alta no ataque, qualificar o Atlético no último terço. Então a capacidade cerebral de controle de jogo de competir do Fernandinho, pra mim, é absurda. Então eram 6 vagas, faltam 3. Um cara pro lado do Fernandinho e dois jogadores à frente do Fernandinho. Olha quem a gente ainda tem, hein? Hugo Moura, Eric, Vidal, Zapelli, Vitor Bueno e Canobio. Cara, é difícil. Eu vou tirar o Hugo Moura, eu acho que a disputa ao lado do Fernandinho fica mais entre Eric e Vidal e acho que o Eric, pelo pulmão dele, tem que ser escolhido. Um cara que protege melhor, um cara com boa noção de cobertura, um cara com boa capacidade de chegar à área, de ganhar duelos. Eu nem acho que o Eric esteja na melhor fase da temporada dele, mas acho que o Eric, ao lado do Fernandinho, um joga muito pelo outro, né? É mais ou menos o Eric sempre correndo pelo Fernandinho, o Fernandinho tendo essa capacidade cerebral na frente ali do Eric, tá sempre precisando de um ponto de apoio ali. O Eric pega a bola, tá difícil, dá a bola no Fernandinho e corre pra área, porque dentro da área o Eric também é especial e sabe e resolve. Você tem quatro jogadores, Canóbio, Vitor Bueno, Bruno Zappelli e Vidal pra duas vagas. Olha como a situação é complicada. Ah, Thiago, mas tira um zagueiro e bota um meia. Mas, cara, se tirar um zagueiro, o Christian não vai ser lateral, tá ligado? O Christian só tá jogando por ali que ele vai ser ala. Se a gente tirar um zagueiro, vai dar basicamente no mesmo. Porque o Kelvin desceria, ficaria Zé Ivaldo, Thiago Heleno, a Isquivel e você teria que montar o meio campo com cinco. Aí, velho. Porque o Canóbio é o cara da aceleração, né? Você perder esse cara que tem essa capacidade de acelerar, eu não sei se faz sentido, mas eu não queria perder a capacidade de passe do Vidal e do Zappelli. Eu já vou falar pra vocês que eu tiro o Vitor Bueno. Eu ficaria nessa dúvida de Canóbio, Vidal e Zappelli. Talvez, assim, não que mereça. Acho que o Canóbio vive o melhor momento dele no Atlético e é difícil pensar num time sem o Canóbio. Até como ele interage bem com o Vitor Roque. Acho que o Canóbio, ele sempre encosta bem no Vitor Roque e os dois, principalmente em profundidade, trabalham muito bem. Mas pensar em tirar o Zappelli, que é um cara que tem finalização média-longa distância, que é um cara que vai poder achar mais o Vitor Roque dentro de campo, que é um cara que tem capacidade de manter essa bola com o Atlético, um cara que tem bola longa, tem jogo curto, tem bola parada. Acho que o Zappelli te entrega muita coisa. e o Vidal também, né? Porque é um Vidal que dificilmente erra passe. Então, assim, eu vejo o Vidal podendo fazer um posicionamento morto do Gundogan na temporada passada. Um cara que atua mais à frente, já foi volante, mas atua mais à frente, com capacidade de entrar na área, capacidade de bater de longe, capacidade muito boa de passe, de fazer essa circulação de bola. Eu... Caralho. Eu não quero abrir mão do Canóbio, velho. Eu não sei o que fazer. Eu, de verdade, eu não sei o que fazer. Ao mesmo tempo que eu não quero abrir... O Zappelli tá dentro, tá? Eu acho que ficaria entre Vidal e Canóbio. O Vidal manteria o meio, o campo... Eu não vou falar mais lento, mas com menos esse cara de aceleração, esse cara de correria, de explorar profundidade. Acho que vai ter que cair pro Vidal, mano. Acho que hoje vai ter que manter o Canóbio. Todo mundo sabe quanto eu gosto do... Todo mundo sabe quanto eu gosto do Vidal e quanto eu me irrito com o Canóbio, mas acho que pela soma de características. Um bom setor não é aquele que tem o máximo de jogadores bons. É que o bom do Fernandinho se soma ao bom do Eric, que se soma ao bom do Zappelli, que se soma ao bom do Vidal. E óbvio que vai ser um setor com muita rotação. Mas, assim, ter Alex Santana, ter Hugo Moura, ter Vitor Bueno e ter Vidal no banco é muito expressivo, assim. Você tem um banco reserva de muito peso. Aí você pode ter, sei lá, o Vinícius Cauê como esse ala pela esquerda, ou até mesmo o Coelho como ala pela esquerda, o Madson como ala pela direita, o Pabllo como central avante reserva, aí Kaká, Kaique Rocha, Matheus Felipe de trio de zaga reserva, assim, acho que o Atlético, ele monta um time titular bom, um time reserva também bom, sabe? Mas é difícil, velho. Falar que o Vidal vai ser reserva é difícil pensar. Até mesmo no Vitor Bueno. O Vitor Bueno merece zero ir pro banco de reservas. Mas aí você vai começar a comparar talento, você vai começar a comparar projeção, você vai começar a comparar muita coisa. E acho que o Zappelli, ele ganha essa vaga. Difícil demais. Demais. Diz aqui embaixo qual é o seu meio campo ideal. É foda. Obviamente eu tô falando do meio campo titular. Bem difícil, picho. Bem difícil mesmo.